E aí galera, eu sou o Anderson do Andy Art Channel e hoje eu estou fazendo aqui um vídeo para falar sobre um pouco de luz e sombra O pessoal pergunta assim, mas qual que é o segredo muitas vezes de fazer o desenho parecer realista ou dar o volume, coisa do tipo Para você fazer o volume do desenho você tem que pensar em duas coisas, luz e sombra, então somente O conceito é muito básico, tudo que é sombra se afasta e o que é luz se aproxima Então se a gente quer, eu desenhei aqui dois objetos, mais ou menos, um com algumas curvas Para poder entender um pouco o comportamento da luz, o outro um pouco mais chapado, um pouco mais reto, mais liso E eu vou estar mostrando aqui um pouquinho do que eu conheço, para ver se tira um pouquinho essa dúvida do pessoal De como fazer, dar a impressão do volume no desenho Vamos lá Então assim, como eu falei, o conceito é de luz e sombra Para você deixar o desenho mais próximo de você, você vai aplicar a luz E quando você vai deixar ele mais afastado, você vai aplicar a sombra Então como a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nesse quadrado Eu vou tentar assombriar ele mais ou menos por um todo Só para a gente ter uma ideia de massa Primeiro eu começo assim, não quer dizer que tem que ser assim Então eu vou colocar um pouquinho de massa nele, um pouquinho de cor Isso pode ser feito com qualquer cor No caso eu estou fazendo com preto e branco Mas se você fizer com luz, com cores Você vai aplicar a escala tonal daquela cor e vai te ajudar bastante Quando você for escolher alguma cor também, coisa do tipo Quando você vai fazer a parte da luz, você tem que buscar Usar uma cor que tenha mais brilho Por exemplo, vou abrir aqui o leque de cores no vermelho Você tem o mais opaco, você tem o mais vivo Isso aqui dá a sensação de luz, mas ele é um pouco fraco Quanto mais próximo do branco, mais luz você tem Mas às vezes você precisa de uma cor um pouco mais intensa, um pouco mais viva Então isso também ajuda em uma escala tonal das cores A mistura entre o branco e a outra cor Assim vai mais próximo do branco, não necessariamente o branco pleno Mas próximo do branco ele vai dar um pouco mais de incidência de luz Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o preto E o que acontece? Vamos supor que essa minha imagem aqui, ela está sendo refletida Vou colocar a luz um pouco mais próxima aqui Nesse lado, no lado aqui da face que a gente está vendo E a sombra um pouco mais projetada para esse lado aqui A luz um pouco mais aqui Vou fazer um pouco de luz aqui Aqui eu vou tentar deixar mais ou menos Então assim, como se o foco de luz estivesse vindo de cima Mais ou menos nesse sentido aqui Vindo da frente para o fundo, tá? Então vamos lá Música 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 Bom, voltando O que eu fiz agora aqui? Eu acelerei um pouquinho o vídeo Para poder mostrar para vocês Um processo bem mais rápido do que vocês ficar assistindo no tempo real Então como eu falei, eu coloquei a luz nessa parte Certo? É como se ela estivesse vindo nesse ângulo aqui Tanto que ela reflete na quina Reflete nessa parte E ela dissipa nesse ponto Nesse sentido E um pouco daqui para baixo também Certo? Então, o que faz? A gente não tem Você pode ver que a gente não tem Linhas perfeitas Que nem no desenho normal Que nem está esse daqui de baixo, né? Tem linhas, assim, separando tudo A gente faz A gente cria a aresta Conforme a luz e a sombra Que nem nesse caso aqui Na quina, por exemplo E aqui Nessa parte do triângulo Você vê o triângulo formar Conforme a luz que está aqui reincidindo Em contraste com a sombra que está logo atrás Ou essa parte aqui Que tem um pouco de sombra Contra a luz maior que está incidindo na quina Então, o que acontece? Pode perceber que onde tem a luz Onde tem a luz Ela se aproxima da gente E onde vai dando a sombra Ela se afasta Esse contraste é o que faz Dar a sensação de volume Eu vou tentar fazer essa parte aqui também Desses dois quadrados sobrepostos Nesses degraus Para vocês verem mais ou menos também Como que fica Esse aqui Eu vou tentar fazer Nesse sentido aqui Tá? Como se tivesse também mais ou menos Como a visão está superior A gente vai fazer Então vai ficar um pouco mais de sombra aqui no fundo Nesse sentido E aqui vai ficar um pouco mais de luz Porém, não vou deixar branco, branco Vou tentar fazer Um pequeno degradê aqui Mais ou menos nessa porção aqui Ok? Então, vamos lá E aí E aí Então, galera Voltando aí mais uma vez Terminando os cubos Aqui as caixas Como o exemplo anterior Vocês notam aqui A parte de incidência de luz Você percebe a diferença entre a luz E a sombra Então dá a sensação de profundidade A luz está vindo nesse sentido Por cima Você percebe aqui O reflexo nas quinas Que ajuda a dar essa ilusão Vindo um pouco para baixo Nesse sentido para trás Aqui para baixo um pouco também E aqui no sentido da aresta Lateral Então é isso Se precisar De alguma coisa É só Estar comentando aí Ou fazendo algum pedido E se de repente for ao meu alcance Posso estar ajudando Beleza, galera? Valeu! Tchau!